Senhor Presidente, Senhor Presidente, só para fazer justiça, o Drauzio reconheceu o erro de se colocar esse vício na atualidade, Presidente. No início, Senhor Senadores, veja a estratégia da oposição. Senhoras e senhores, a hipocrisia tem sido uma constante nesta pandemia, não somente nesta CPI, como vimos hoje, diga-se de passagem. Para alguns se cobra exatidão nas palavras, imutabilidade, como se fossem entes divinos que não podem errar. Para outros se relativiza. Não, não foi bem assim. Não foi isso que ele quis dizer. Era em outro tempo. Vejo que hoje há um grande interesse em se saber de onde poderiam ter saído certas opiniões sobre a pandemia, inclusive a previsão de imunidade de rebanho. Antes de fazer perguntas ao deputado Osmar Terra, quero apresentar um vídeo de uma pessoa muito influente em nosso país, que talvez auxilie essa CPI na busca de origens das ideias sobre a pandemia. Eu peço que soltem o vídeo. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pense um pouquinho. Você abre o jornal, o coronavírus, na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas... Minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada. E aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada mil que pegaram o vírus, dois morreram. Vou repetir, de cada mil, dois. E a gente não sabe quem foram esses dois. Se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão. A gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, cada 100 que pegam, 15 falecem. Mas aos 80 anos, tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave. Dengue é grave. Chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos, aumenta sozinha. Não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então, essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai acontecer depois do que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia. Depois começa a diminuir, diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias. Bem, está aí o doutor Drauzio Varela. O Brasil inteiro sabe quem é. Senhor, qual é a data? Esse vídeo é do dia 30 de janeiro do ano passado. Perfeitamente. Senhor presidente, só pela ordem. Em abril de 2020, o médico Drauzio Varela já tinha desmentido esse vídeo. Eu vou pedir que respeite a minha fala. Em abril de 2020, novamente se usa um recurso baixo de desinformação. Não, vídeos sem contextualização de data. Eu vou pedir que me assegure a palavra. Os vídeos do depoente foram todos apresentados com a data. Os aloprados da CPI. Sem se não atropelar o processo. Asegura a minha palavra e no momento dele ele vai falar. Está assegurada, está não só assegurada a vossa palavra, como também acrescentaria ao tempo. Agradeço. Só que eu acho que não é de bom tom agredir os senadores. É simplesmente não interferir, presidente. Não, mas agredir. Mas o senhor vai ser censor de senador agora? O senhor vem nos informar. Asegurada a palavra. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo e não é parte do meu perfil. Vou enfrentar o senador Rogério. Senhor presidente, senhor presidente, só para fazer justiça, o Drauzio reconheceu o erro de se colocar esse vício na atualidade, presidente. No início, senhor senador. Veja a estratégia da oposição. Atentem bem, Brasil. Senhores senadores. Essa é a oposição. Esse é o grupo de assessor da CPI. É assim que eles agem. É assim. Senhor do Marcos Aljari, essa presidência está garantindo o tempo. Agradeço a vossa excelência. A vossa excelência. Agradeço, presidente. Só houve uma retificação de informação que considera adequada. Não, presidente. Não precisa, porque essa informação eu vou dar aqui. A questão é a narrativa. Convenhamos, os açodados aqui... Não, a questão é a verdade. Não. A questão é a narrativa. A cantilena que o G7 coloca aqui dentro. Um homem altamente capacitado, influente, com exposição de âmbito nacional, que não acertou em todas as suas previsões feitas logo no começo da pandemia. Foi 30 de janeiro de 2020. Mas já sei o que se dirá acerca dele. E nem precisou eu dizer aqui. Já vieram aqui os aloprados dizerem. Era o começo da pandemia. Senador, me intermite. Não, ele puderá. Não, senador Marcos Aljari. Peça para ele retirar esta taquigrafia. É o máximo que você tem. Eu determino a taquigrafia que seja retirado o vocabulário. Veja, senhor presidente. Das nossas taquigrafias da associação. O que que vossa excelência está determinando que seja retirado? O termo que o senhor chamou os senadores. Qual? O senhor quer manter? O senhor quer manter o termo com o senhor chamou os senadores? Eu, assim, não tenho problema nenhum em retirar se alguém se sentiu ofendido. Não, a presidência tem que ser a minha secretaria que retira. Mas essa CPI já teve xingamentos aqui de coisas que, olha, vai muito além de aloprado, viu, presidente? Mas não tem problema. Se se ofenderam com aloprado, eu retiro. Não precisa de retirar, não. Então, o Brasil está acompanhando essa sessão. Está acompanhando, está acompanhando a vossa postura, senhora do Marcos. É. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto